Hoje, iremos falar sobre o Baru, que é uma planta nativa do Cerrado. Também falaremos do trabalho do WWF Brasil de apoiar a sustentabilidade dessa cadeia produtiva com seu preço justo e a conservação do Cerrado. O programa Rádio do Mosaico está no ar. Fique ligado para conhecer um pouco sobre o bioma cerrado, entender por que ele é nosso berço das águas e por que está tão ameaçado, e saber mais sobre os mais antigos conhecedores e guardiões de suas riquezas, os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Uma iniciativa do WWF Brasil com apoio do projeto CPF, com parceria do Mosaico Sertão Veretas, Peruassu. Produtores, compradores, varejistas, trabalhadores de cooperativas, chefes de cozinhas e representantes de organizações que trabalham pela conservação do Cerrado tiveram a oportunidade de juntos trocar conhecimentos, trocar caminhos para melhorar a cadeia produtiva da castanha exclusivamente brasileira e típica do nosso bioma cerrado. Iremos falar agora com o Vinícius do WWF Brasil, que falará sobre o desenvolvimento do barul e outras espécies da região do Cerrado. O WWF Brasil vem trabalhando com o Cerrado desde 2010, na sua nova fase de trabalho, porque esse trabalho iniciou-se na década de 90, na Chapada dos Viadelos. Depois foi retomado, em 2010, no Mosaico Sertão Veretas, Peruassu. E foi um trabalho muito forte na questão da gestão das áreas protegidas, na implantação de tecnologias sociais, da criação de uma organização do tecido social das comunidades, especialmente no Peruassu, mas também fortalecido na região do Núcleo do Pandeiros e no Núcleo do Grande Sertão. E o trabalho com o Estrativismo Vegetal Sustentável foi um trabalho crescente durante esses anos, que culminou na criação da Cooperoa Sul em 2015 e 2016. E sempre a gente teve como bandeiras fortes nesse trabalho com o Estrativismo espécies como o piqui, o jatobá, o quinhazedo, a favela... Mas o baru nunca tinha tomado essa posição que ele toma hoje. Hoje o baru, a gente costuma dizer que ele é o açaí do Cerrado. Então, durante esse processo, especialmente nos últimos dois anos, a gente ouve cada vez mais falar do baru. E na organização do nosso Seminário de Estrativismo, em maio desse ano, a gente juntou vários parceiros, especialmente da região do Norte de Minas Gerais, as cooperativas, os empreendimentos, as ONGs que trabalham com o tema, né? A Central de Cerrado, a cooperativa das cooperativas, né? Que trabalha com o tema do Estrativismo, o Instituto de Sociedade, População e Natureza, o WWF Brasil, o CPF e outros parceiros, organizamos esse Seminário de Estrativismo. E o baru foi tomando uma proporção cada vez maior, crescendo nas nossas discussões, ao ponto da gente, no encontro em Feira dos Povos do Cerrado, o nono encontro em Feira dos Povos do Cerrado, a gente convocar uma reunião só para discutir a cadeia do baru, liderada especialmente pelos parceiros do IEB, do CPS, que é um fundo que apoia projetos no Cerrado. Então, o baru vem tomando essa proporção cada vez maior de crescimento da cadeia, então a gente achou interessante colocar numa mesma mesa, numa mesma conversa, os compradores, as empresas, os fornecedores, as cooperativas, as lideranças das comunidades, para a gente discutir como melhor estruturar essa cadeia e ficar bom para todo mundo dentro do possível. Então, a gente ficou feliz com os resultados, né? Apontam vários caminhos a serem trilhados aí nos próximos anos, e a gente está sempre se preocupando de como melhorar a vida, especialmente para o Estrativista. o coletor, seja de Baru, seja de Piqui, seja de Baru, seja de Jatobá, das várias espécies do Cerrado, e a gente sabe também que o coletor também vive da agricultura, né? Toca a rocinha dele, cria o gado, então, também melhorar as condições da agricultura familiar. Esse é o nosso intento enquanto WWF Brasil, junto com esses parceiros, junto com as comunidades, suas associações, suas cooperativas. Gratidão! Ok, e agora falaremos aí com a Dionete, que é a gestora da Copa Base, que falará um pouco do trabalho de desenvolvimento do Baru na região. Eu sou a Dionete, atuo como gestora da Copa Base, a cooperativa regional aqui do Noroeste, que trabalha com os produtores dos municípios de Riachinho, Arinos, Bonfinópolis, Uruanas de Minas, Urucuia, Pintópolis, Natalândia, Brasilândia, e um pedaço ainda de Chapada Gaúcha. Nós somos uma cooperativa que trabalha com as cadeias produtivas dos agricultores familiares e extrativistas da região. A gente trabalha processando, beneficiando as frutas, para comercializar as polpas de frutas. Trabalhamos com mel e com outros produtos da agricultura familiar, principalmente para os mercados da alimentação escolar. O produto do extrativismo que virou o carro-chefe da cooperativa e que tem ganhado cada vez mais mídia e espaço no mercado é o Baru. A gente já trabalha com essa atividade extrativista desde 2010, fomos crescendo devagarinho, tanto na organização da produção, quanto na abertura de mercados, principalmente diante da parceria com a Central do Cerrado. Esse trabalho ganhou mais força em 2017, quando a gente fechou um contrato com a empresa Mãe Terra, mandando as castanhas torradas para São Paulo, para desenvolvimento de produtos alimentícios com o Baru, como um ingrediente. E nesse mesmo ano de 2017, a gente fez um trabalho de organização da cadeia e valorização por meio do movimento Slow Food, onde o Baru também recebeu o título de Fortaleza, Gaúcha, região de Brasilândia, João Pinheiro, regiões que a gente ainda não tinha atrapalhado e que esse ano tivemos muita demanda de produtores de extrativistas querendo entregar sua castanha ou fruto do Baru para a cooperativa. E a gente já está agora na finalização da safra, com aproximadamente 6 mil quilos de castanha já recebida e cerca de 80 mil quilos de frutos. A gente tem algumas famílias que trabalham também armazenando, entregando para a gente durante o ano, que trabalham o ano todo. E o trabalho da cooperativa só vem se fortalecendo com o trabalho do Cerrado graças ao convênio com o CPF Cerrado. Então a gente não pode esquecer de falar das parcerias que garantem o trabalho da cooperativa na organização das atividades. O CPF Cerrado é um deles. O WWF também vem contribuindo com a gente na organização, inclusive da parte de marketing para entrar no mercado com a Central do Cerrado. E a Fundação Banco do Brasil, que é nosso maior financiador nos últimos anos, que garantiu as estruturas de beneficiamento e de logística para que a cooperativa fizesse o trabalho. Então, assim, o Baru, sem dúvida, é um dos produtos que dá maior destaque para a cooperativa e a gente pretende ainda, no próximo ano, final desse ano, estar com esses produtos com rótulo da região, na rede de supermercados e lojas de produtos naturais em Brasília. É isso e obrigada. Esta edição do programa Rádio do Mosaico fica por aqui. Espero você na próxima. Seja parte da mudança. Vamos juntos proteger o Cerrado. Rádio do Mosaico 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 Obrigado.